Iniciando a comparação, o Positivo Q20 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,9 cm de espessura. Por sua vez, o Multilaser H também é um aparelho 4G Dual Chip com 15,6 cm de altura, 7,4 cm de largura e 0,8 cm de espessura. Na parte da frente, o Q20 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Multilaser H, temos o display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Q20, vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Multilaser H também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 16, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Q20 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o Multilaser H vem com o Android 9 e processador Octa-Core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 4000, o Q20 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansiva até mais 256 GB em slot híbrido. Do outro lado, o Multilaser H conta também com bateria 4000 e com armazenamento de 128 GB, expansiva até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Q20 são as câmeras com inteligência artificial e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Multilaser H são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial e modo retrato. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Legenda Adriana Zanotto